É o seguinte, a gente compra nessa loja aqui, eletrônico, chamada London Drugs. É uma farmácia. É uma drogaria. Só que é uma drogaria daquelas que vende tudo. Eles têm uma sessão de câmera muito boa. A gente foi lá pra pegar uma câmera, pra gravar coisa na rua. Porque a câmera que eu usava pra fazer coisa na rua não tinha estabilização de imagem. Essa tem? Vai ficar melhor pra vocês verem. Fui nessa loja comprar a tal da câmera. A câmera tava o mesmo preço que tava em todo lugar. Sabe aqueles produtos que são meio de tabela, assim, que você vai comprar em todo lugar e não varia nada de preço? É muito assim, é muito difícil até muita gente. É, é muito difícil. É, não tem. Eu falei, vamos comprar aqui na London Drugs de uma vez. Tinha na Best Buy também, deve ter em outros lugares. Eu peço a câmera, o cara vira pra mim e fala, com essa câmera vem um gift card de 300 dólares. Aí eu assim, adiciono alguma coisa no preço da câmera? Não. Eu só ganho isso? É. Mas é porque a gente é cliente que usa o cupomzinho, entendeu? Um cartão de fidelidade, porque a gente compra sempre lá. E ele dá um monte de benefício pra gente. Não, eu ganhei 300 dólares do preço de tabela que todas as lojas dão. Eu ganhei um gift card. Aí a gente comprou a fonte do computador da News que tinha estragado. Comprou também um Pokémon Go Plus pra mim, porque eu consegui perder o meu. O que mais? Um cartão de memória de 128 gigas. Não, o cartão de... o preço de tabela dele era 189, eu paguei 89. Sem explicação. Tava lá na etiqueta 189. Mas pra você eu faço por 89? Tirou 100 dólares. Meu primeiro cartão de 128 gigas. Porque pra minha câmera eu preciso de uns cartões especiais, não é aquele cartão SD normal. Eu ia comprar o de 64. Que era 75. 79. 79. Aí o cara fez 128 por 10 a mais. Não, e quando o cara fala que é desconto, é mesmo. Porque você pode abrir o seu celular, pesquisar na Amazon, pesquisar na Best Buy e você vê que o preço tá mais baixo. A gente economizou 400 reais. Ainda saiu com troco no cartão de presente. Ainda saiu com 30 sobrando. Eu nunca ganhei tanto dinheiro assim. Eu tô feliz, ô London Drug. Obrigado. Eu te amo, London Drug. Não, e foi engraçado. Enquanto eu tava esperando pra ser atendido no setor de câmera, eu comprei o Pokémon Go Plus. Quando o cara me falou dos 300, eu falei, mas eu já paguei pelo Pokémon Go Plus. Ele, não, pode deixar, eu devolvo o seu dinheiro e coloco no gift card o seu Pokémon Go Plus. Iniciativa dele, o meu nome pediu. O cara falou, não, me dá o seu cartão aqui. Fez o reembolso, cobrou. Que lindo, cara. Voltou, trocou, calculou na outra reembol... Maravilhoso. O engraçado é que a gente já teve problema com uma câmera que a gente comprou lá e decidiu devolver. Decidi devolver muito depois do prazo de devolução, mais de 30 dias depois, né? Ah, sim. Aí eu cheguei lá, o cara falou, ó, passou da data. Aí eu virei, você pode fazer alguma coisa por mim, ele? Posso trocar por crédito da loja. Aí ele me deu o crédito da loja e eu fui lá e comprei a televisão. Não, ia com isso. Que eu queria comprar por acaso. Inacreditável. Hoje é um dia muito importante pra história da humanidade. Foi o dia em que StarCraft 2 ficou gratuito. Blizzard deixou um dos jogos mais sensacionais de todos os tempos. Gratuito. Vai jogar. E eu tô treinando já de novo, que eu tô muito tempo sem jogar e mudaram muita coisa no jogo desde a última vez que eu joguei competitivo. Vou fazer vergonha. Com certeza. Outra. Obrigado. Não, outra não. Eu cheguei... Gente, assiste o vídeo do Leon, DJs, o último que a gente colocou. Os maiores sustos. Que é só de susto. É só o Leon fazendo coisa errada. Não, eu tava fazendo tudo certo. Eu tava no Estratégia, que a minha estratégia é profunda. Só as mentes mais elaboradas conseguem... É pra cá, ué. É pra cá, porra. Tá, como eu tinha dito, era pra lá. Você ficou discutindo comigo, dizendo que é pra lá. Que é... Alguém tá buzendo pra gente? Não, o cara querendo ver. Que é? O cara tá ali aparecendo. Ele quer aparecer no vídeo. A Nilce tem um Mac de 2014 que ela não quer trocar. Por quê? Então, antes surgiu esse assunto, gente. A Nilce não quer atualizar o Mac dela. Não que precise, mas o novo é bonito, brilha. Ela tem um Mac de 2014. Na verdade, é o modelo do início de 2014 e final de 2013. Por que que eu uso o Mac? Por causa do Final Cut. Mas por que que você não quer atualizar? Vou explicar primeiro por que que eu uso o Mac. Comecei a editar no iMovie. Mas aí eu senti necessidade de migrar. Passei pra qual? Pro mais perto do iMovie, pra ter uma transição menos dolorosa. Que é o Final Cut. Que é o Final Cut. Produto que só funciona no Mac. Mas eu só uso o Mac pra isso. E o resto eu vejo tudo no celular. Mas ela não quer fazer upgrade no Mac. Por quê? Porque o Mac novo não tem as portas. Não tem leitor de cartão naquela porcaria. Não tem USB normal. O Mac que eu tenho, ele tem entrada de cartão e tem duas entradas de USB e uma entrada HDMI. Os Macs novos não tem essas entradas. Você precisa de adaptador pra usar. Pra que que eu vou arrumar problema pra minha vida? Me explica. Se o meu tá funcionando, tá arriscado? Tá. Tá com a tecla C apagada? Tá também. Mas tipo, eu não sei por que que o C tá apagado. Eu nem uso tanto o C assim. Gastou o teclado. Gastou. O Mac eu não entendo. O Mac novo, tipo assim, é mais potente. É pra ser melhor e tal. Só que não tem leitor de cartão. Não tem conexão USB. Realmente, comprar o Mac novo é arrumar problema. Vai gastando mais, comprando a coisa atual. E você vai perdendo os recursos. É triste, Brasil. Como assim você faz notebook em 2017 sem leitor de cartão? Você pode falar, ah, não tem USB normal. Tem aquele USB ser pequenininho porque esse é o futuro. O cartão SD não tá indo pra lugar nenhum, véi. Ele vai continuar, vai continuar relevante. É verdade. Não ter leitor de cartão é inadmissível. É inadmissível, cara. Faz o menor sentido. Você coloca naquela situação. Viste que você tem um Mac novo, sem leitor de cartão. E você trabalha com vídeo. Mas você tem o seu adaptador pra poder ler o cartão da sua câmera. Só que você tá viajando, chegou num hotel de viagem à noite. Você tem que descarregar a sua câmera se você lembra que você esqueceu o adaptador. Você merrou. Ah, você tá à noite na cidade que você não conhece. O que você faz? Você chora. E provavelmente ninguém vai ter um adaptador USB-C pra gente prestar. Absolutamente ninguém. Vamos lá. Estamos indo ao cinema ver Thor. Todo mundo já viu Thor, eu sei. Mas a gente vai ver assim mesmo. Eu sei que tá meio atrasado. Mas só hoje que a gente teve tempo. Às 9 horas é o último horário regular. No cinema aqui não tem frufru. É só 2 dias. Não que a gente esteja com tempo agora, né? É porque a gente saiu pra comprar as câmeras. E como a gente já tá aqui no centro, aproveita a viagem. O problema é que amanhã já sai o Liga da Justiça e a gente tem que ver também. Amanhã ou depois de amanhã? Aí vai acumular. 2, 3. Você quer comprar pipoca? Não, né? Acabamos de comer o burrito. Ai, que burda. Acabamos de comer o burrito. Não vou comprar pipoca. Que pulosa, né? Eu nem terminei meu refrigerante. Acabou não encordar mais. Ela bebeu tudo. E trouxe pra cá. Ah, vem carregando ainda. Eu paguei por ele. Ele é meu. Olha o bolos. É. Você leu tudo que as pessoas falaram sobre Thor? Ah, eu li umas críticas. Um, eu não vi nenhum spoiler do filme, The, mas o que eu vi é que o filme é mais filme de comédia do que de ação. Eba! Eles mudaram totalmente o tom. Fala que esse filme não tem nada a ver com os outros dois filmes do Thor em termos do tom do filme. Mas isso é bom, tá? E os outros dois filmes do Thor, o primeiro é mais ou menos, o segundo me disseram que é ruim. A gente não assistiu o segundo. Eu assisti. Eu posso te contar que a Nilce já me espoliou o segundo. Eu vou espoliar aqui agora. A Nilce me espoliou o Thor 2. Não, não espoliiei. Eu não vi o Thor 2. Ai, viro pra Nilce assim, Nilce, eu não vi Thor 2. Eu falei que viu também. Ela viu lá. Viu sim. Eu falei, não, Nilce, eu não vi. Você viu sim, meu bem. É aquele que a mãe dele morre. Eu não tinha visto. Sorry. A Nilce, ela só consegue espoliar. Mas tem 5 anos que esse filme passou, gente. Pelo amor de Deus, você não viu, né? Saímos do cinema. Acabamos de sair de Thor Ragnarok. Provavelmente todo mundo que nos acompanha já deve ter visto. Tá ventando demais na vida de vocês, né? É. Eu volto daqui a pouquinho, peraí. Agora não tem vento. Se você viu os outros dois filmes do Thor, pelo menos o primeiro, porque eu não vi o segundo. Isso daqui é outra coisa, tá? Era o tom que os filmes do Thor tinham que ter desde o começo. É um filme de comédia. É um filme de comédia primeiro, ação segundo. Só que a parte de comédia funciona. É muito boa. É muito boa. A parte de ação também. Eu preciso contar que foi tão comédia que teve um momento de alta gafe. Minha, no cinema. Teve um gag do filme que ninguém riu. Só eu rio, mas eu rio muito alto. Sabe quando você... Aconteceu isso. Você não achou engraçado? Não foi engraçadinho de sorriso de cana de boca. Não foi engraçadinho de caca, 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 caca. Eu tava no fluxo de ha, 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 ha. Aí o terceiro veio ha, silêncio no cinema. Eu falei, povo burro, não pega a piada, a piada é boa. Diretora, eu peguei a piada, tá? Muito boa, muito boa. Eu vou falar isso no InstaStory. Me segue no Instagram que eu vou falar qual foi o gag que eu me matei de dar risada e ver se você se identifica. Vai que alguém aí também riu, né? Me segue no Instagram. Logo depois do vídeo eu vou postar lá. Eu vi nos reviews todo mundo falando da parte de comédia de filme, mas a parte de ação, de aventura do filme funciona muito bem. O filme tem aquele dilema de que você não sabe como é que ele vai enfrentar o vilão. É. Você não sabe como é que ele vai vencer o vilão. Tem um ambiente que ele fica... Mesmo sendo um filme de comédia, você fica assim, tá, e agora? O que ele vai fazer? Como é que ele sai dessa? Aí quando tem a conclusão você fala... E é um filme que tá indo muito bem. A gente tá no final da exibição dele, né? A gente já tá em cartaz tem muito tempo. Terça-feira à noite. Terça-feira à noite a sala do cinema tava lotadaça. Todo mundo presenciou a minha garra, viu? E o metrô tá chegando. Eu fiquei com muita vergonha, eu cutuquei o leão. Tipo, ri por favor, faz alguém. Ninguém vai ouvir mais nada, Nilce. Olha esse barulhão, olha esse barulhão. Veio no cabelo. Metrô! Acerto isso, não tem ninguém no trem. Gente, somos só nós. Somos só nós. Somos só nós. Mas eu tenho que reconhecer isso no filme, porque eu não vi no review de muita gente. Bom filme, bom filme de aventura, de ação. Consegue colocar aquele negócio. Como que o cara vai sair dessa? Não, pera lá. Vamos explorar esse momento. Só tem a gente no vagão. Como assim? Como é que as terremetores? Gente, olha isso. Leão. Vou fazer algo que eu sempre quis. Ah, não faz isso não, por favor. E nessa altura Te fizer que não te quero A bateria tá acabando. Deram sorte, hein? A bateria acabou no meio da minha cantoria. Já tá onde eu vou colocar os cards. Chega do lado de cá. Ele tá mostrando a câmera que a gente foi comprar. Thor é um ótimo filme. Quem não assistiu ainda, vai lá. Dá tempo ainda. Tá em cartaz, pelo menos aqui no Canadá. Não sei se no Brasil tá. Eu tenho primeiro de biliteria nos Estados Unidos até hoje. É um bom filme, tá? Destaque pra vilã. Que finalmente tiveram uma vilã digna. Tudo bem que é a minha segunda atriz favorita e talvez eu seja um pouco contaminada, mas a mulher é boa, tá? A vilã, aquele negócio de filme da Marvel não ter vilão bom, continua certo pra maioria deles, mas não pra esse. Não, a Kate Blanchet arrebentou. É a grande vilã da Marvel e... É a grande vilã da Marvel até agora, tá bom? Eu tô apaixonada. É isso daí. Eu torci pra vilã, pra vocês terem uma ideia. Ah, não. Eu torci. Thor, Thor, Thor. Ele é o deus do trovão. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Aqui do lado tem um vídeo da gente indo ao cinema e comentando outros filmes. Aqui, um dos vídeos nossos que eu recomendo pra você. E não deixa de largar o joinha aí, porque é importante. Até a próxima. Se inscreva. Tchau. Adeus.